No vídeo de hoje, irei analisar três currículos. A Dailane C. Moraes de Lima, Letícia Rodrigues da Silva e Maria Marta Fraga Domingos. Você que gosta muito desse quadro, você que sempre nos pede para que façamos análise de currículo ou você que está aqui, mesmo que não tenha mão do seu currículo, você quer aprender com acertos ou com erros de outras pessoas, fique comigo até o final desse vídeo porque está imperdível. Meu amigo Lucas, roda a vinheta! Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do país. Meu nome é Alberico Neto, sou diretor do Papo Curso Online e é uma satisfação imensa poder estar aqui compartilhando com esse conteúdo com você mais uma vez. E hoje eu irei analisar mais três currículos, três pessoas que mandaram seus currículos aqui para que eu possa fazer análise. Mas antes de entrarmos diretamente no assunto, eu quero falar para você de uma mega oportunidade que é o nosso site de cursos online e gratuitos, aqui na descrição do vídeo, papcursosonline.com.br, é o nosso site de cursos online gratuitos. Você pode, a partir de agora, começar a se qualificar, melhorar o teu currículo com os nossos cursos. Você vai clicar aqui, vai fazer seu cadastro, você vai verificar o melhor curso que você queira fazer. Lá dentro do curso você vai ter direito à apostila de forma gratuita. No final do curso, na última aula, após ela, terá um vídeo explicando que você precisa fazer uma prova. É um teste para você testar aquilo que você aprendeu do curso. E aí, se você tirar de nota 7 acima, você já pode solicitar o seu certificado. Certificado esse que tem uma taxa, uma taxa simbólica que custa R$29,90, não é obrigatório, mas é importante para que você possa comprovar que você fez aquele curso de fato. Mas eu quero te dar um presente, tá? Dar um presente aqui para você. Se você usar esse cupom de desconto que está aqui, primeira vez, você vai estar ganhando aí 50% de desconto e vai estar pagando apenas R$14,95. É isso mesmo, R$14,95 para que você possa adquirir conhecimento absurdo e, de fato, muito risório, muito barato para tudo que vai ser entregue para você. Beleza? Então não perca tempo, já clica aqui no site, já vai lá, faz a sua matrícula, já preenche com os seus dados pessoais e já começa a se qualificar agora mesmo. Beleza? Sem mais delongas, vamos aqui agora para a tela do meu computador para que eu possa fazer análise desse currículo aqui para vocês. E o primeiro currículo que eu vou analisar é a da Dailane C. Moraes de Lima. A Dailane que é da cidade de bom sucesso, no Rio de Janeiro, e ela já começa aqui com a linha de currículo que a gente sempre costuma falar, de não ser um currículo bacana, porque é duas colunas, ela já usa foto, o currículo não precisa ter uso obrigatoriamente de foto, tá? Principalmente só usa foto em currículo quando é um pedido, tá? É um pré-requisito que foi imposto lá pela empresa, tá? No seu folding, lá na divulgação da vaga disponível pela empresa. E outra, quando for usar foto, que seja uma foto formal. Aqui é um tipo uma selfie que não está bem legal para o que é adequado, no caso, para o currículo. Mas vamos lá, ela coloca aqui habilidades. Isso aqui, gente, essas habilidades aqui, ó, trabalho em equipe, gestão de pessoas, proatividade, desenvolvimento. Isso aqui qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa pode falar. Isso aqui fica para um momento de entrevista sobre, eu acredito que ela quis dizer aqui, é, objetivo, busca uma vaga no mercado de trabalho em uma empresa onde eu possa desenvolver profissionalmente, demonstrar as minhas potências e habilidades. Cara, Dailane, deixa eu falar para você. Aqui, ó, objetivo, você tem que deixar teu currículo na empresa que, de fato, você já sabe que você quer, tá? E com a vaga que você quer atuar, como vendedor, operador de caixa, balconista, qualquer função que seja, você já tem que colocar a função no seu currículo. Eu acredito que ela fez esse currículo aqui padrão para entregar para todas as empresas. Você tem que fazer um currículo personalizado. Como assim, Neto, um currículo personalizado? Porque se eu vou deixar o currículo numa empresa para trabalhar na parte administrativa, cursos e a vaga que eu vou disputar tem que ser de acordo com aquele tipo de empresa. Se eu vou deixar meu currículo para uma empresa para trabalhar como um vendedor, atendimento ao público, cursos e a vaga que eu vou atuar tem que ser de acordo. Então, eu preciso fazer um currículo personalizado para cada tipo de empresa, para cada segmento. Você entende o que eu estou querendo dizer para você? Aqui, educação, ensino médio completo e os cursos que ela fez, ela não colocou aqui em negrito, tá? Curso de informática, administração, departamento pessoal e cabeleireira. E aí, ela está buscando o primeiro emprego. Dar uma dica aqui para você, Dailane, faça cursos o quanto antes, tá? Entenda em qual área você quer atuar, se é na área setor administrativo, se é no setor comercial, área de vendas e faça cursos na área para que você possa aprimorar seus conhecimentos, você de fato mostrar que você tem habilidade, que você pode dar sim resultados para aquela empresa, naquele segmento e aí deixar seu currículo atrativo. A gente sempre fala aqui que currículos de 0 a 5 cursos, eles são currículos muito fracos, né? De 5 a 10, deixa de ser muito fraco, mas ainda continua sendo fraco. De 10 a 15 é um currículo bom, mas é aquele sentimento de que ainda pode melhorar. E de 15 acima, sabemos que já é um currículo excelente, muito qualificado e que merece uma atenção maior. E que, de certa forma, dificilmente ficará fora do mercado de trabalho, beleza? Então, Dailane, pega essas dicas, põe em prática, comece a se qualificar agora mesmo, faça mais cursos. E aqui no nosso canal, você pode pesquisar e você vai ver que tem vídeo de como elaborar o currículo e tem lá um link para você baixar o seu currículo. Modelo de currículo Snipe, aquele muito assertivo, aquele que dificilmente erra. Então, baixa lá esse modelo de currículo para que você possa pôr as suas informações e ter mais assertividade e mais chances no processo seletivo, fechou? Agora vamos para a próxima. Letícia Rodrigues da Silva, ela é da cidade de João Pessoa, aqui na Paraíba, conterrânea nossa. O objetivo dela, que está tudo bem encaminhado aqui, com os campos e em negrito. O objetivo dela, atuar na área de recepcionista, maravilha. Ela está deixando bem claro para a empresa que ela sabe onde ela quer atuar e o que ela quer fazer dentro da empresa. Formação acadêmica, ensino médio completo, concorrido em março de 2019 e tal, instituição, Master Bessa, maravilha. Qualificação profissional, ela aqui, isso aqui são os cursos. Fez o curso de informática, o curso de recepcionista, operador de caixa, atendente de clínica odontológica, Excel básico, informática básica, mini curso secretariado, auxiliar administrativo, operador de caixa novamente. Então ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cursos. É um currículo que está se encaminhando para ficar maravilhoso, tá? Mas ainda pode melhorar sim e fazer cursos na área de recepcionista. Ela precisa fazer o curso de atendimento ao cliente, curso de oratória, inteligência emocional, ok? Então faça esses cursos aí, Letícia, que você já está no caminho certo. Experiência profissional dela, está aqui, ó. Experiência profissional, trabalhou como recepcionista na empresa Odonto Company, fez um estágio, melhor dizendo. Ela é analista comercial por quase 2 anos, na distribuidora GONET Telecomunicações, trabalhou como call center por pouco mais de 2 anos na net distribuidora e trabalhou também como auxiliar administrativo durante 7 meses na Rocha e Rocha Distribuição de Cartões Telefones. Então, uma dica só, precisa colocar 3, no máximo 3 empresas que você trabalhou, tá? E é importante as mais recentes. Mas aqui, Letícia, ó, você segue um padrão, tá? Só faltou aqui colocar as informações complementares, que é caso você tenha disponível para trabalhar o dia inteiro, final de semana, feriado, você pode viajar pela empresa, tá? No mais, seu currículo está muito bom, tá? Ele precisa somente de você fazer um pouco mais de cursos na área de recepção, que é o que você quer, ok? E você já está no caminho muito certo, beleza? Continua na pegada que a vaga que você está buscando como recepcionista já é certa. E por fim, não menos importante para finalizarmos, finalizarmos, Maria Marta Fraga Domingos, tá? Ela que é da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Maria, não se coloca a foto em currículo, a gente já falou aqui para você, tá? Não há necessidade disso, ok? Só se for pedido pela empresa como pré-requisito. Outras informações, habilidades, organização, coerência, trabalho em equipe. Cara, isso aqui eu sempre falo, tá? Eu acredito que isso seja já um ponto, e isso aqui já é um ponto que já vem nesse modelo de currículo aqui, assim, ó, que vem em duas colunas. Aí eles só fazem completar. Isso aqui é algo que você pode colocar e falar na entrevista, porque são características e habilidades que qualquer pessoa pode ter e exercer dentro da empresa. Então não precisa colocar isso aqui. Idiomas, inglês básico, também não se coloca em inglês básico. Você só coloca idiomas e a língua, né, que você fala, inglês, francês, se de fato você tiver um conhecimento e se você fala e entenda fluentemente, você consiga se comunicar com outras pessoas sem ser só o básico, né? O bom dia, boa tarde, boa noite, good morning, good afternoon, good night. Lucas, me corrija aí se eu estiver errado. Enfim, eu acho que ela pode competir comigo. O inglês básico é só isso, né? Goodbye, entre os... Ah, enfim, outras coisas. Então, por favor, só coloca aquilo que você... Eu tô bem aqui dando aula de inglês, né? Mas você só coloca aquilo que você, de fato, fala fluentemente e entenda fluentemente. Fechou? Experiência. Ela trabalhou, né, auxiliar de atendimento no bazar familiar. Passou um pouco mais de um ano, um ano e seis meses, oito meses, tá? Realizava atendimento, ficava no caixa e organizava o local de trabalho. Maravilha. Ela ficou um mês aqui, ó, na LCL Net Telecom. Ela fazia vendas por telefone, por meio de redes sociais, etc. Ela tem duas experiências profissionais. Essa última aqui é a mais recente. A educação. Terminou o ensino médio completo, no CIEP, em 2020. E aí os cursos que ela tem é o pacote Office, né? Que é o Excel, Word, PowerPoint, entre outros. E auxiliar de farmácia, tá? No ano passado. Do ano passado até esse ano. Então aqui, ó, um currículo muito fraco que precisa baixar lá também, Maria, ó. Vai lá no nosso canal, vai aqui no nosso canal. Pesquisa lá, modelo de currículo, coloca lá. Veja como é que você faz pra elaborar um currículo. Baixe o nosso modelo de currículo, coloca suas informações e comece a se qualificar agora mesmo. Você só tem dois cursos, que é o curso de informática, tá? Do pacote Office. E o curso de auxiliar de farmácia. Você precisa se qualificar o quanto antes. E em relação, faltou você colocar um objetivo aqui. Você tem que personalizar o seu currículo pra cada tipo de empresa. Fechou? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui teu comentário. Preciso saber. Quero interagir com você. O que você achou. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Ou com pessoas que você acredita que precisa ter o currículo analisado. Ou ver outros currículos analisados. Ative o sininho de notificações, pois todas as vezes que postarmos um vídeo novo, você estará recebendo em primeira mão. Beleza? Forte abraço. Até a próxima análise de currículo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho